Um banda de todos nós, W.W. da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos Quinta, Vibração Original ou Linha de Oxóssi Há vários qualificativos para ela, o de Linha de São Sebastião ou Jurema, dos Caboclos, etc. Mas são interpretações errôneas que os crentes em sua fé lhes dá. A vibração de Oxóssi significa ação envolvente ou circular dos viventes da terra, ou seja, o caçador de almas, que atende na doutrina e na catequese. Por sílabas, temos Ox, ação ou movimento, o círculo ou circular, si, viventes da terra. E ainda na concepção, Oxóssi é a vibração que influencia no misticismo das almas, que doutrina interfere nos males físicos e psíquicos. O planeta correspondente é Vênus, a cor azul, a nota musical, Ré, sua vogal, Há, o dia, sexta-feira, e o mediador Ismael ou Ishmael, o princípio fluídico de Deus. Tem seus chefes de legiões falanges de supivalanges, grupamentos, etc. Os nomes dos chefes de legiões são Os nomes dos qualificados como os guias mais conhecidos são Caboclo Pena Azul Caboclo Jundiaí Caboclo Rompe Folha Caboclo Paraguaçu Caboclo Três Penas Brancas Caboclo Arerê Caboclo Coqueiro Caboclo Sete Palmeiras Caboclo Pena Verde Caboclo Juremá Caboclo Jurema Caboclo Corre Campo Caboclo Sete Coqueiros Caboclo Folha Verde Caboclo Três Estrelas, etc. A linha de Oxó se dá 42 orixás, chefes de falanges como intermediários para as demais linhas. São eles 1. Caboclo Arrancatoco Os deste nome não são intermediários 2. As sete entidades que tomam o nome da Caboclo Jurema São as intermediárias para a linha de Ori 3. As sete entidades que tomam o nome de Caboclo Araribóia São as intermediárias para a linha de Xangô 4. As sete entidades que tomam o nome do Caboclo Guiné São as intermediárias para a linha de Orimá 5. As sete entidades que tomam o nome do Caboclo Arruda São as intermediárias para a linha de Orixalá 6. As sete entidades que tomam o nome do Caboclo Pena Branca São as intermediárias para a linha de Emanjá 7. As sete entidades que tomam o nome do Caboclo Cobra Coral São as intermediárias para a linha de Ogum 8. As sete entidades que tomam os portadores Inclusive jessões que tomam os portadores